Nossa, primo, eu gosto tanto quando vocês chamam de pra vir pra cá. Olha essa natureza, essas árvores. Olha esse arco, velho. É muito puro. É bom pra burro. Porque lá na cidade o ar é tudo poluído. Muito ruim lá na cidade. Aqui é bom pra burro, aqui é gostoso mesmo. Aí, ô, primo, você sabe se... Que nem... Ó, tá vendo se moriçoca? Lá na cidade a gente chama de pernilogo. E aqui, como é que vocês chamam? Bom, aqui... Desculpa, velho. Desculpa, velho. Desculpa o óculos. Rapaz, mas é o homem do senso. 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 Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Ora, nós somos dois empresários. Nós estamos vindo aqui de São Paulo. Estamos a fim de adentrar a pecuária bovina. Os senhores poderiam nos dar algumas informações? É claro, uai. Se puder ajudar, olha... Nós estamos aqui. Me diga uma coisa. Essas vacas dão muito leite? As maiadas ou as marrom? As maiadas. As maiadas dá 12 litros, né? 12 litros. Por dia. Por dia. Dois litros por dia. E as marroms? As marroms, 12 dias. 12 litros. Programa Guinness Book versão atualizada. Estamos com um casal aqui que ficou 50 anos casado e até hoje não sofreu nenhum tipo de briga. Eles não brigaram nenhuma vez sequer. Minha senhora, vocês realmente nunca tiveram uma briga? Não, senhor. Nunca brigamos. Mas como isso foi possível? Como foi possível? Porque meu marido tinha uma égua de estimação que ele amava essa criatura. Inclusive, quando nós nos casamos, fomos passar nossa lua de mel com a égua. Foi ela que levou. Foi ela que levou.